Alô, fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui E como vocês lembram, no episódio 1, a mamãe tubarão morreu Aquele pit, sei lá das quantas, você lembrou o nome dele? É o pit alguma coisa, ele matou a nossa mamãe E me tirou da barriga dela Que por incrível que pareça, a mamãe do primeiro episódio estava grávida Aí ele me arrancou da barriga dela E depois Eu mordi a mão do filho da mãe, que matou a minha mamãe Aí ele ficou sem braço, sem mão, não lembro E agora eu sou um bebê tubarão É, Baris Barks, eu não lembro o nome dele Mas agora somos um bebê tubarão e temos que comer para crescer O nosso jogo está amarelo porque deve estar no pôr do sol Ah, não, é porque isso aqui é um pântano mesmo, por isso que está amarelo A água suja Eu não lembro os comandos, tem que ver Aí, ah, eu pensei que eu tinha passado Tá, eu não sou um tubarão assim, eu não sei o que significa isso Então eu tenho que visitar a gruta de Fatrick Bayou Vamos lá Onde que fica isso? Não sei Eu lembro que eu tinha um botão de randar Ah, é um R Uma tartaruga ali na frente, vamos comer Caraca, isso aqui foi um peixe? O que é isso? Eu não sei o que é isso Mal planejamento Ponto de referência de Fatrick Bayou Ao planejar um cemitério, tente evitar áreas costeiras de alto risco Como assim? Os turistas adoram pontos de referência Encontro todos eles para ganhar recompensas Uh, gostei Ele tem um registro Conheço o pitch Papapá, papapá Não, da hora Gostei disso aqui, gente Caraca, mas o que que é isso? Nossa Descobrir pontos de referência, 1 de 10 Coletar todas as provisões Ou seja, vão ter caixas de provisões no chão E placas de veículos, 10 Caraca Nossa, mano Lá naquele lugar onde a gente estava, tinha também Agora a gente está em Fatrick Bayou O Kyle Fish Bay era o primeiro Nossa, que louco Nem imagino se eu vou conseguir fazer tudo isso Esses são os caçadores que nós vamos matar E aqui temos evoluções Nossa, quero crescer nosso bichinho A gente está aqui no mapa Quem em Fish Bayou era aquilo ali Agora a gente está em Fatrick Bayou Beleza, olha Olha, tem um registro aqui Quero ir para lá Beleza Ai, que da hora Nossa, gente, é um mapa muito firme Curtir, curtir Beleza, então Agora a gente tem que comer Será que tem pessoas aqui? Não, isso aqui é um pântano Não vai ter pessoas aqui Mas achei da hora Vamos atrás de algum peixe Vou colocar até uns peixinhos diferentes Para a gente comer aqui, ó É tartaruga Ó, gente Isso aqui não é maltrato dos animais não Porque eu sou um tubarão Tem que comer Então é além da natureza Nunca que eu farei isso Para uma tartaruga Só estou fazendo Para eu sou um tubarão Deixando o paro, viu Legal isso aqui Eu estou gostando Ah, colete todas as provisões Esse tubarão é uma espécie de super carniceiro Sem nada do que se chame de discriminação alimentar Vou comer isso As provisões contêm uma grande quantidade de nutrientes É, mutágeno Por isso presta atenção no som delas Eu não sei o que era para eu fazer Ah, era para apertar o L de novo Certo Você viu aí? Era, né? Ah, esse aqui eu posso comer à vontade, né? Ah, então sem problema Eu não quero machucar a seri... Ah, eles entenderam Eu quero que eu tenho que comer Para eu ficar na maior Ó, tem uma tartaruga ali, ó Opa, olé Cadê ela? Oh, meu Deus Deu um olé em mim Ah, perdi ela Caraca, deu um olézão em mim Eu tenho que aprender a dirigir esse tubarão, gente É muito ruim dirigir esse tubarão As garofas são capazes de absorver Ah, matei uma garupa Ah, ele não tem como matar Dizia que tinha como eu fazer alguma coisa aqui dentro, ó Mas não tem, beleza Mas se não, ia identificar também nesse meu radar Beleza, vamos atrás da garupa A garupa A gente é um filhote ainda, gente Tem que passar de nível Come mais uma garupa Olha, é um bagre Acho que um bagre vai ser bom para nós, hein Hum, que delícia Opa, opa, opa Volto para baixo O que é isso? Isso é uma placa de veículo? Ai, eu vou morrer Caraca, mano Nossa, como que eu pego aquela placa de veículo ali? Não sei não, hein Um veículo aqui, ó Opa, eu vi um Um lícia O que que é isso? Um lícia? Será que é um banhista? Fauna selvagem de combate Pera aí, gente Coisa nova A fauna selvagem pode ser hostil Use evadir para evitar o ataque dela Quando a fauna selvagem brilhar, ela estará vulnerável Se você tiver o mesmo tamanho ou for maior que a fauna selvagem hostil Quando alguma espécie estiver vulnerável, pode debater isso para manter o controle Vou colocar a ameaça, beleza Ah, isso aqui, ó Quero aprender a surrar ele Ah, que da hora Comi? Ah, comi, boa Comi, boa Também Tem outra placa ali Caraca, mano Como que eu pego essas placas? Nossa, olha isso Como que eu pego essas placas? Eu sou muito pequeno para pegar essas placas Será que ela aparece no mapa? Ela aparece Então, ó Nosso trajeto ali para trás Vamos voltar, turma Salve, Renazinde Pô, cara Como que você está, homem? A gente tem que voltar lá Eu acho que eu não consegui pegar as placas ainda Porque eu sou um tubarão neném Sou um filhote Sou um baby shark ainda Então Por hora é isso Só comi mais uma tartaruga Hum, caramba Delícia Um garoupo aqui, ó Ô garoupinha Volta aqui Vou vim daqui já Boa Mano, eu não vou querer as tartarugas agora não Vambora Onde que eu tinha que ir? Pra cá, né O que será que é isso aqui? Eu levo choque? Eu vou tentar ver como que é Talvez eu leve um choque Não, não levei um choque Nossa, mas caralho Sonar avançado Nossa, mas a luz aqui é muito forte Caraca Vamos descer ali pra ver Ih Barnel de evolução Uau Temos órgão Uau Corpo Caraca Que da hora Curtinho Você precisa estar numa gruta Para equipar ou melhorar itens de evolução Eu tenho que entrar na gruta Pra fazer isso? Equipe com sua evolução Sonar avançado Eu tenho que estar dentro de uma gruta Então tá A gente está dentro de uma gruta Só que Nossa, meu olho está brilhando Caraca Quanta luz Que merda é essa? Tá, vamos lá Temos um órgão Sonar Sonar avançado Esse evolução é o melhor alcance Tempo de recarga Pô, gostei Vamos colocar Ah, eu tenho que comprar As evoluções são mutações que concedem poderes Recebe evoluções ou ganhar ranks Objetivo de ponto de referência E matar predadores alvos Ah, não Desgastar nutrientes Eu não tenho nutrientes Aí me fudeu E agora Isso aqui é Oito mil Desse azul Nossa Agora que eu vi Eu tenho quatro malinhas Nutriente Deve ser óleo Isso aqui Um cristalzinho E um bagulho verde Não sei o que é isso Ah, mas sacanagem Não tem dinheiro Olha, tigre Caraca, da hora, hein Ué, mas será que ficou? Eu não tenho dinheiro Para colocar Para usar Será que fica? Exibindo um comportamento Olha, ficou Ah, mudou meu tubarão Mas e aí Qual que era a pesca? Tem um submarino? Caraca Hum, vamos sair lá então Então, você viu? Consulta e registro Para marcar Demarcar missões Temos o negócio do Lucinho E a febre do Bragg Vamos fazer a febre do Bragg O Bragg pode botar Até cem mil ovos Os machos podem fertilizar Até nove reproduções Por estação Caraca Vamos ouvir o áudio dele A caça aos principais predadores De Fotic Levou a uma abundância De bares O que é ótimo Para a valentona local A Jacaré Rose Vamos lá então Parece que meu sonar Agora está melhor Ah, não consigo Eu tentei Ai, eu vou dar um dano Nossa, ficou Tá, foi Olha a febre do Bragg Olha Vamos participar da festa Uh, a festa do Bagri Caralho, tem um jacaré nível 8 aqui Ai, ele me viu Fudeu Corre, corre, corre Caralho O jacaré me come Ele é nível 8 Caraca Ai, ele me comeu Ele está me seguindo Sai Caralho Mano, pensei que o jogo Era mó suave Parece que eu fui comido Gente Loucura, hein Caraca Menor Sacanagem Você viu Loucura Deixa eu ver o mapa Como que está Eu já vim daqui Eu não posso voltar para cá não Eu tenho que comer Mais um pouquinho Para o resto da minha vida Cadê os caras Para comer Nossa, que loucura Gente Nossa Está de sacanagem Comigo, viu Olha o jacaré Esse que ia dar por lugar Vai, vamos Vamos tentar fugir Vamos tentar fugir Ai, ai, ai Ele está vindo Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Foge, tubarãozinho Eu sei que você consegue nadar Foge Olha, tem outro jacaré Aqui Fudeu 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 Como que está o tubarão Ai, o jacaré Está vindo Está vindo Dois jacaré Caralho Ai, mordeu Eu Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Balança o rabinho Isso Boa 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 Vamos pegar mais bagre Vamos mais bagre Mais bagre Ai, merda Outro jacaré Fudeu 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 Coi, 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 coi Ai, ai, ai Mano Deve estar lotado o jacaré Atrás de mim Caraca Vamos comer uns bagre maior Quero ver se eu vou A pouco nível Oh, meu deus Está difícil Eu não aprendi a jogar isso aqui direito ainda não Vê Vocês estão percebendo E eu comi ele Olha o efeito Que bonito Hum, da hora Mais um Por aqui Cadê Ele sumiu Nossa Vamos lá Ai, vamos lá Eu sou que nível Eu não sei ver Que nível eu sou Mas tranquilo Vamos comer mais bagre Enquanto os jacaré estão longe Ai, vou comer o C Filha da mãe Cadê você? Mano, não aprendi a lutar ainda não Mas eu sei que eu estou causando dano nele assim Eu comi ele Agora aquele lá Ele está mal longe Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Olha, ele usou um nitro Filha da fluga Boa Come ele Agora vamos tentar pegar mais uns bichinhos Ai, ele me viu Fodeu 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 Vou tentar pegar essa caixa aqui Não, isso aqui é outra coisa Isso aqui era caixa A caixa estava para cá, né Ah, estava ali do outro lado Esquece Esses jacaré vão me encher o saco Vamos matar mais quatro bagre Bragre 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 Aqui é o mais um bagre Bragre Ai, mas o jacaré está me tomendo, velho Minha bunda Ai, jacaré Temo mais dois Bragre Ai, 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 ali Eu ordei minha bunda Mano, eu tenho que passar de nível logo Olha o bagre aqui Boa Esse foi o último Não, tem mais um Vou pegar mais um bagre Ai, o jacaré Aí, eu errei Aquele ali Vai ser aquele ali das tempos Ai, peguei Boa Boa Fomos um filete de vergonha Que é o último para valentona local A jacaré Rose Jacaré Rose Ah, essa palavra Vagabundo Olha Ai, agora O jacaré parou de me perseguir Boa Vamos ver a nossa missão Agora Eu tenho lá Uma missão Só que eu quero ir Nessa caixa também Putz, grila Vamos lá naquela caixa Eu não sei se tem mais Não, não tem mais Não, ele ficou bonito de vermelho, né? Eu gostei dele Eu vou tentar pegar aquela caixa lá agora O tubarão ficou tipo um tubarão tigre Agora eu sou nível 2 Quase nível 3, hein? Eu não peito um tubarão Um jacaré nível 8, não? Você tá doido? Eu quero pegar aquela caixa lá Vamos lá Ficou bonito, eu gostei Ficou lindo mesmo Ai, o jacaré Eu tanco o jacaré Não tanco o jacaré Vambora Ai, ai, ai Eu tô conseguindo Ah, cheguei a nível 3 Respeita eu Ai, caralho Ai, filha da mãe Me larga Tá, agora a gente Juntou o barão nível 3 Maraca, sai, 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 sai Ó, garupa, ó, garupa Comi você, garupa Ai, 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 eu vou morrer Ai, ai, ai Tá, saí Ah, eu vou entender Agora que eu entendi, ó Alguns peixes Cada um tem um Qual o recurso que eles vão me dar Quando eu mato eles, ó Não sei se deu pra ver Agora o tarcaro vai me dar Esse grequinho, ó Aí ele me deu mais que 42, ó Que é da hora Ai, eu tô j... Ô, o jacaré não para de me seguir Eu quero abrir o mapa Eu não sei se pausa Tá parecendo um salmão, caralho Que é pior, né Tá parecendo um salmão mesmo Mano, mas o jacaré não me larga o pé Sai, jacaré É chatão, hein Opa, travou Voltou Tá, o jacaré saiu Podemos abrir as missões Vamos lá, ó Boa Ih, jacaré Eu tenho Melhoria Ah, eu posso melhorar ainda Ele melhora mais ainda Entendi Eu consigo colocar ele Só que ele melhora mais ainda Então, beleza Eu quero melhorar Eu quero pegar a fibrinha lá Mas, viu Esse jogo é muito legal, viu É bom que eu tô fazendo sério Com o meu canal, com ele Ah, eu quero matar esse cara aqui Ó, esse cara aqui, ó Boa Matei Comi Mais 90 Olha só Ganhei mais 90 fibra Ai, mais um Mais um O predador se aproxima da presa Com olhos frios e fixos Foi você Cadê você? Comi? Cadê? Ele foi embora? Mentira Ah, não Eu comi ele Boa Ah, vamos pra lá Eu preciso comer os peixes Que me dão fibra Usando de fibra E porque eu sou um belo salmão também Mas eu gostei desse aqui Eu fico parecendo salmão mesmo Muito top Tá, a gente vai ter que dar a volta Eu vou aqui pela esquerda E depois a gente volta pela direita Olha esse aqui Olha esse aqui O meu tubarãozinho é muito fraco Aí o jacaré Lascou-se Nossa, mas tem jacaré em tudo aqui Mano Sacanagem Ai, 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 ai Não, como assim Como assim Como assim Como assim Caraca, caraca, caraca Caraca Minha luta não é com você, jacaré Sai É com esse peixe Fia da mãe Aqui Ah Ai Sai pra lá Comi ele Boa Agora tem mais um Comi Boa Tenho que destruir o alvo Peraí, 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 peraí A gente tem uma evolução Podemos upar ela Encontre a gruta Você precisa de estar na gruta Para equipar melhorias de itens A gente tem gruta Tá, tá, beleza A gente é só na gruta Eu esqueci Nossa, fia da mãe Eu te comei Mas da hora Eu não sei se é a música O tubarão comendo peixe Nossa, fia da mãe Sai daí Esse lugar aí Não dá, cara Mais uma mordida Eu matem Isso Boa Nossa, essa era a minha missão Caraca, mano Eu não sabia Missão secundária Desbloqueada Confir missão da história Desbloqueei missão secundária Beleza Vamos fazer missão da história Por enquanto Não é com ele Eu não entendi Eu perdi o contexto Que você falou Sorry Repete, por favor Que eu leio A missão principal Conheço o pit Tal, tal, tal Não tem mais missão principal Ou tem Ah, eu tenho sim Qual é o jacaré? Destruo o alvo Tem que destruir o alvo Nesse aqui Da hora Só que eu quero ir lá na gruta Então Vamos lá pra gruta Ah, não é com o tubarão A briga É isso mesmo Não era com o tubarão Tô furioso Ah, mais uma placa Ah, mais uma placa Que é um cemitério Vamos destruir Boa Vento no literal Vento no literal Ah Da hora A gente tem que continuar indo pra lá Eu entendi Obrigado por repetir É isso mesmo A briga não era com o jacaré Não sei o que o jacaré Fui fazer lá no meio da briga Ué, como assim? Pera aí O que tá acontecendo aqui? Eu já tô na gruta Ué Eu já tô na gruta Pra mim Ah Tinha que passar ali Da hora Ah Agora a gente pode upar Certo? Melhoria Sonar avançado Mais 100% Raio 20% Ah, vamos melhorar Gente Agora no começo A gente não Não poupa nada Agora a gente vai Vamos Qual é O A do crocodilo Destrua o alvo Vamos lá Vamos ver Qual que é A do bicho Lá Cara Eu ainda tô pequeno Eu não vou pegar Aquela placa Ali ainda não Eu tô pequeno Ainda Ah, mas tem um jacaré Aqui Vou pegar aquele Lúcio Almiscarado Vamos fazer a sensação Aí talvez O vídeo de hoje Fica por aqui Mas eu não sei Eu vou comer ele Filha da purga Pega Vamos lá Então Vamos lá Então Balança o rabinho Tubarão Balança o rabinho Balança o rabinho Vamos tubarão Vamos Vamos tubarão Liga o dash Vamos Vamos Olha Não tem nenhum peixe Que eu comer Aqui no caminho Não preciso crescer Gente O bagre ali Vai ser ele mesmo Mais uma emergida É isso Boa Olha a tartaruga Ali Boa Mais uma Esse aí Eu não consigo ainda não Deixa quieto É você Garoupa Vem garoupa Agora essa tartaruguinha Aqui do gado Aí o jacaré nível 15 Como assim Velho Como que eu treto com o jacaré nível 15 Aí Mete o pé Mete o pé Mete o pé Ai Caralho Como mano Como assim Meu Deus Não vai não Jacaré nível 15 Não vai É o pé O nível 8 Eu quero ir Nível 15 Caralho Olá Ai meu Deus Ai meu Deus Ele saiu Como assim Como assim Eu vou morrer Caralho Foge 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 Caralho Como assim Ele tava no calteado pra mim Pensei que eu ia conseguir morder ele Caraca Mano Eu tô muito fraquinho Eu tenho que crescer demais E tanta missão Pra fazer não Caraca Ó Deixa eu ver Ó Isso aqui não dá Forga Não dá Não dá Vé Ota merda Não tem nível Não Vai a cu Vai a cu Cara Vamos lá nesse outro Aqui então Porque meu Deus O jogo Tá achando que eu sou o que Putz Eu vou ter que dar a volta Tá Vamos voltar Ah Vamos nesse último Então Porque Caraca Não Vamos nesse último Não Vamos nesse Ai Quero restaurar minha vida Minha 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 Qual é o jacaré Mas só tem jacaré Aqui Mano Os jacarés São tudo Forte Já tá vendo O que o jogo Tá me fazendo Passar Olha Tem um baú ali Oh Volta aqui Safado Comi você Ah beleza Boa Temos um baú O que nós ganharemos Nesse baú Olha O nível 4 Boa Esses lixeiros do mar São vitais Da limpeza Do fundo do oceano De verditos comestíveis E semi comestíveis Olha Tem alguma coisa ali Do outro lado Quero ir pra lá Putz grila Pra que lado eu vou Acho que é pra cá Então a gente Precisa crescer muito mais O bicho é nível 15 Nossa É louco Cadê o bichinho Que eu quero pegar ele Esse aqui eu consigo Tranquilo já Nível 1 Fá Isso não leva muito dano Meu mãe Eu consigo Tancar ele O alvo é outro Jacaré Qual que é o nível Desse jacaré Nossa Nível 15 Vamos embora Vamos embora Jacaré nível 15 Não dá Jacaré nível 15 Não dá Até é fato Ganhamos mais provisões Pô Opa Nois O predador Carniceiro Costuma se contentar Em comer qualquer Resíduo Que caia no fundo Olha Temos uma gruta Que eu acho Vamos atrás Aquela gruta Olha lá Vamos dar uma olhada Aqui Salve Dudu De boa Bem vindo Cara Caraca Minha Vamos dar Uma olhada Pra lá Putz O que tem aqui Nada Vamos pra lá Mesmo Aí eu vejo O que tem lá Aquela gruta Eu espero Que seja uma gruta Vai amar muito Vamos chegar lá Putz Vou ter que dar toda a volta Não é tranquilo Não é saber o que Eu escolhi Boa O garoupa Vem cá garoupa Perdi o garoupa Tudo bem Ué Pra onde que eu tô indo Doido demais Garoupa Garoupa Aí você quer encerrar Ah Não Vamos indo Vamos indo Quero chegar ali Naquele lugar misterioso Rapidinho Vamos lá Vamos lá O baú aqui Ó Boa Boa Mais recursos Para nós Eu pensei que eu tinha que comer Alguma coisa ali Mas não Isso aqui Nada a ver isso aqui Pera aí Pera aí Errei Como assim Errei O bicho Tá te ensorando Na minha cara Comi você Realmente Ah Pera aí Que tem mais um Trequinha aqui Do lado Cadê Eu tenho que dar a volta Ai ai Pega Vamos baixar É aqui ó Chegando Caralho Me larga Era esse aqui? Não Não era esse Ah Esse aqui é outro Tá Vamos lá Pro Primeira interrogação Antes Ai eu dou uma lida No chat E eu quero você Bagris Nível 3 Boa E o que temos aqui É um Marcador Marcador do oeste É isso? É isso mesmo? Ah Isso aqui É só quebrar Boa Tic tac Um relógio Dificilmente Seria a coisa mais estranha Já recuperada Da boca De um crocodilo Nossa Coisa louca Gente Eu posso visitar a gruta Pra fazer alguma coisa Gente Olha Temos uma nova Não Não Ué Será que eu vou visitar a gruta? Tô falando Visite a gruta Beleza Vamos visitar a gruta Então vamos pra gruta E a gente encerra por hoje Onde que tá a gruta? A gruta tá pra lá Qual que é o caminho melhor? Descer por aqui Certo? Isso Descer por aqui Eu não vi o trailer não Mano Eu nem vi o trailer Alô Alô Tem que ter usado Alô Alô Olha o jacarele Filho da coisa Mano Nível 15 Essa desgraça O jogo O jogo já me põe pra farmar Logo desde o início Ai 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 Olha isso Vou morrer Vou morrer Eu nem queria Atressar Eu nem queria Outro tubarão Não é? Sacanagem isso aí Sacanagem isso aí Bom Bom que agora No começo A gente descobre O que acontece Quando a gente morre Né? Vamos ver Boa Agora somos um tubarão adolescente É isso Tudo que eu queria Melhoria de habilidade Projeção de salto Projetar Descapacidade pulmonar Ó Nova habilidade Rabada Boa Agora sim Barana tá top Tirando onda Episódio 3 Olha só Boa 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 Legenda por Sônia Ruberti